Vou desculpar você porque você tá com uma camisa muito bonita Eu vou desculpar você porque você tá com uma camisa muito bonita Eu vou desculpar você porque você tá com uma camisa muito bonita Eu vou desculpar você porque você tá com uma camisa muito bonita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL